O Balcão do Poema apresenta Handbook da Maternidade Autoria de Saralfni Ser Mãe, Poema 11 Olhe as tuas mãos e reconheço-as Poderosas desde o útero Tocam-me quentes, intensas e dizem És a minha mãe E eu, que sinto a tua pele queimar-me o coração Aperto este laço e digo És o meu filho Tenha morais com amor para o Balcão do Poema Obrigada por escutar o balcão mais próximo do coração O do Poema O seu Estamos em www.balcãodopoema.pt Bem-vindo